Bem-vindos, novos guerreiros! Aqui eu sou o Gio e eu vou ter que falar da Retrocon de novo, maluco! Eu fiz uma live, a live tem acho que quase 5 horas, sei lá, que a gente falou de ponto a ponto na Retrocon, de todos os pontos ali, com gente que não foi na Retrocon e gente que foi na Retrocon, a gente chamou pra dar a sua opinião, esse tipo de coisa. Porém, tem muitas pessoas entrando em conclusões de que eu tive ou não tive sobre a Retrocon, sem nem sequer ver o vídeo. Então, por exemplo, acabou de sair, e eu tava lendo os comentários agora, né, do vídeo de eu falando da Retrocon dos Estados Unidos. Eu pego um evento dos Estados Unidos, que é como se fosse, vai, a Retrocon mais ou menos nos Estados Unidos, porque é o maior evento retor dos Estados Unidos, e a Retrocon, né, e existe pessoas falando, Ai, é, não é, seja, tanto faz, né, seria o maior evento Retro, a Retrocon do Brasil, tá? O pessoal discute isso, mas tanto faz. Então eu falei, bom, vou pegar o maior evento Retro dos Estados Unidos e vou fazer um react, é esse, só que no vídeo eu coloco, assim, ah, será que, qual que é, será que é o melhor? E eu não dou opinião nenhuma no vídeo, eu só faço react, eu dou zero opiniões sobre isso, sobre a Retrocon nesse vídeo. Só que muitas pessoas já, antes de abrir o vídeo, já falaram, olha aí, o Soji deve tá metendo o pau, falando que é uma porcaria, que os Estados Unidos é muito melhor, e o pessoal já chegou massacrando os comentários, sem ter visto o vídeo. Então eu vou falar da minha opinião agora, pra quem não viu a live de 5 horas, eu vou falar da minha opinião sobre a Retrocon, tá? Eu não fui na Retrocon, então é impossível dar uma opinião 100%, assim, tipo, de quem foi, eu não fui. Então, tipo, não tem como eu saber os detalhes. As coisas que eu vi, foi das coisas que foram mostradas por YouTube amigos meus, que assim, por exemplo, que não, eu acredito que seriam mais honestos em relação ao que tava errado, né, o que eles não gostaram e o que eles gostaram, tá? Então basicamente isso que foram um pouco mais, assim, não deram a sua opinião mais sincera. Então basicamente isso, eu vi alguns vídeos, vi vídeo da pessoa andando no evento inteiro, esse tipo de coisa, pra ter uma noção. E aí, beleza, eu vou dar a minha opinião. Vamos lá, vamos falar das coisas positivas que eu gostei. Primeiro, em relação às pessoas que organizam o evento. Eu gosto bastante do Kleber da Warp Zone, já conversei com o Kleber da Warp Zone no Instagram, a gente conversou sobre o Play 1, um cara que gosta muito de Play 1, que nem eu. Gosto bastante do Kleber, da pouca interação que eu tive com ele. E eu gosto do trabalho que ele faz, que a Warp Zone faz, pro colecionismo, né, e pro parte retrô, eu acho que eles fazem um trabalho importante pra comunidade retrô do Brasil. Gilão, eu acho que tem uma loja interessante, com muitos itens raros, etc. A gente viu o preço lá na live, tinha preços bons e muitos produtos mais raros. Tiozão, eu já tenho meus problemas com o cara, porque eu acho que ele passa muita desinformação e muita coisa errada, principalmente em relação ao price sharing. Então, que fique bem claro, a minha única relação mais negativa seria com o tiozão, basicamente isso, tá? Então, e mesmo assim, é do que ele disse, não dele como pessoa, porque eu não conheço ele como pessoa. Só das coisas que ele disse que eu acho que estão erradas. Então, é apenas isso, tá? O Gilão teve um outro ponto ali que eu acho que ele falou errado, uma outra coisa, principalmente em relação a... ele falou que os jogos do Brasil são mais baratos do que os jogos dos Estados Unidos, mas eu discordo, né? Depende muito de qual console, etc. A maioria dos Estados Unidos são mais baratos, pra quem mora nos Estados Unidos, né? No caso, né? Até porque tem coisa de frete e importação. Na live a gente compara e tem muitos preços do Gilão que são mais baratos do que nos Estados Unidos. O Sega CDX dele era mais barato, o Mega Man 7 dele era mais barato. Alguns itens dele lá, o PC Engine do RD era mais barato do que nos Estados Unidos. Então, algumas coisas dele são... tem uns preços bem legais e tal. E a gente falou isso tudo em live, sem ter medo, né? E sem querer criticar nem nada. A gente foi bem técnico nesses pontos. O que eu acho da Retrocon? Vamos lá! Retrocon, eu achei um evento muito bacana para os retro gamers. Para você que é da comunidade retro e quer encontrar outras pessoas que também são da comunidade retro. Tinha bastante conteúdo retro que eu gostei, né? Tinha uma galera se encontrando, então é um evento muito bom. Porque veio gente de vários lugares diferentes, vários estados do Brasil e tudo mais. Então, se você quisesse encontrar um amigo seu, uma pessoa que você troca ideia sobre retro e vocês querem ir no ambiente retro para conversar sobre coisas retro, ver coisas retro e tudo mais, eu achei muito legal. Eu tive vontade de ir vendo os vídeos e tal. E se eu fosse ir, eu ia querer ir para encontrar a galera, para trocar ideia. Esse tipo de coisa, até porque tinha várias pessoas lá no evento que eram pessoas que eu tenho vontade de conhecer pessoalmente, tá? Então, eu achei bastante interessante nessa parte de você encontrar as pessoas. Tinha os arcades para você jogar, que eu achei bem legal. Tinha algumas palestras de youtubers. Eu acho que os youtubers foram fundamental na parte do marketing, do evento. Teve muita gente lá, muitos youtubers bons. Teve youtuber pequeno e teve youtuber grande também. Eu vi muita gente criticando, e eu vou defender nesse quesito a Retrocon, que teve muita gente criticando que só deram atenção para os youtubers grandes. Só que, assim, óbvio, os youtubers grandes tiveram mais atenção, porque eles são os caras que trazem gente e geram dinheiro, né? Traz dinheiro para o evento. Mas teve youtubers pequenos, sim, que tiveram uma certa atenção, que fizeram palestra, que fizeram algumas interações lá, que eu vi nos vídeos, tá? Youtuber pequeno mesmo, entendeu? Eu vi youtuber menor que eu lá, fazendo palestra. Então, teve youtubers, sim, com destaque que era pequeno, com certo destaque lá, fazendo algumas coisas. Então, não foi bem assim que as pessoas estão falando, que só youtuber grande teve destaque. Óbvio, eles tiveram muito mais destaque. Mas teve youtuber pequeno que teve destaque, sim. Então, eu achei interessante para você ver os youtubers, desde os mais pequenos até os maiores que tiveram lá, tá? Então, assim, teve alguns que não tiveram destaque pequenos? Teve. Teve alguns que eu acho que deveriam ter. Por exemplo, o Celso não teve destaque nenhum lá. E o cara é muito bom, na minha opinião, deveria ter tido. Mas teve outros pequenos que teve. E que também são muito bons, assim, entendeu? Então, assim, eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Dá para melhorar? Dá. Mas eles fizeram um excelente trabalho em relação a, tipo, trouxeram os caras pequenos, os caras pequenos lá, e trouxeram os caras grandes também. Trouxeram os caras grandes bons. Agora, em relação aos youtubers brasileiros, eu achei que eles fizeram um excelente trabalho, na minha opinião. E agora, coisas que eu achei negativo em relação a pessoas que trouxeram. O Hancock. Eu achei o Hancock... Não achei interessante ter trazido o Hancock, porque o Hancock, ele é um colecionador polêmico, que teve tretas. Teve a treta do museu, que ele aceitou doações de jogos, esse tipo de coisa, para fazer um museu que nunca rolou esse museu. E teve tretas de strike, que ele deu strikes em pessoas que criticaram ele, da parte do negócio do museu, de várias coisas. Então, ele é um cara relevante, um cara que tem uma coleção grande. Cara, ele é muito mal visto em vários aspectos aqui nos Estados Unidos e algumas coisas. Então, não achei que foi a escolha mais interessante ter trazido o Hancock. Na minha opinião, poderia até ter trazido... Se fosse para trazer alguém do colecionismo, poderia ter trazido o Metal Jesus, outros caras que são menos polêmicos, na minha opinião. Ou até um brasileiro. Por exemplo, tem o Mamed. O Mamed, do Brasil, tem uma coleção monstro. Por que não trouxe uma Mamed? Entendeu? Poderia ter trazido outros caras da cena de colecionismo, mesmo do Brasil, que não estavam lá. Então, seria mais interessante, na minha opinião. Então, achei a escolha do Hancock, por exemplo, não gostei. Mas, em todo o resto dos youtubers, eu achei escolhas bem positivas, bem interessantes também. Organização do evento, eu achei ok. Organização do evento, pelo que eu vi ali, eu achei legal. Houve algumas críticas ali, principalmente lá só com o Ida Fila, que o pessoal falou. E teve pessoas falando do banheiro também. Mas, assim, de eu ver organização nos vídeos, eu não tava lá. Eu achei legal, achei bem organizado, achei bonito, os stands. Eu não vi, pelo menos nos vídeos que eu vi, e aí eu não sei que dia que foi. Mas teve muita gente que falou que tava muito cheio e tal, mas nos vídeos que eu vi tava ok. Tipo, provavelmente foi num dia mais vazio, né? Então, nos vídeos que eu vi tava ok, de andar e tudo mais. Mas deve ter tido algum dia ali, que o negócio lotou e deve ter ficado bem mais difícil, né? Aí teve a parte da comunidade, teve os podcasts também, que é interessante, teve as discussões, achei legal, achei uma parada positiva. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não tem muito esse tipo de coisa, é mais palestra e tal. Mas também teve as palestras, né? Então, eu achei legal. A parte da comunidade, retrô, interação, etc., eu achei legal. A parte já de influenciador de colecionismo, achei fraca. A parte das vendas, tinha loja que tinha preço bom, e tinha loja que não tinha preço tão bom. A gente viu os preços na live, né? Então, por exemplo, eu achei muito positiva a loja do Gilão. Achei os preços interessantes, tinha alguns jogos selados na loja do Tiozão, que tinham jogos com preço legal, né? E tinha outra loja lá, que tinha os preços bons, mas tinha preços que não eram tão bons. E no Tiozão também não tinha os preços tão interessantes. A loja que eu mais gostei, por exemplo, foi a do Gilão. No Gilão tinha até um jogo lá, que até eu gostaria de pegar pra mim, que era o Mega Man 7, tá? Então, assim, teve coisa ruim na loja, mas também teve coisa boa nas lojas, tá? Então, não é um lugar que eu iria pra comprar jogos como colecionador. Eu não acho um evento tão interessante para colecionadores de games, né? Porque tem poucas lojas, tem preços interessantes, mas pouco perto de um evento exclusivo pra isso, né? Não vai ter grandes negócios, né? Que nem teria num evento mais voltado, retro, mais voltado pra esse tipo de coisa. Pra colecionador não é tão interessante, mas pra comunidade retro, eu achei um evento bom, um cara que não coleciona. Outra coisa que eu não gostei, eu até voltei a gravação aqui, que eu tinha parado a gravação, em relação à parte do colecionismo, é não poder levar um jogo seu. E eu vou explicar por que que eu acho isso negativo, tá? Quando você vai em evento de voltado ao colecionismo, é interessante você levar um jogo seu, porque você vai lá pra você talvez negociar, então você pode negociar com algum vendedor lá, ou você pode marcar com um amigo que vocês vão lá no evento, pode ser um amigo de outro estado, por exemplo, de você ir lá pra você trocar o seu jogo com ele. Entendeu? Ou você trocar, ou você fazer alguma espécie de negociação com algum vendedor, ou até se você está indo em algum evento que vá a alguma pessoa famosa, de você pedir pra pessoa assinar. Então, sei lá, algum criador de algum jogo, alguma pessoa que fez parte de alguma coisa, de algum jogo, algum dublador, alguma coisa do tipo, ou até algum youtuber, por exemplo. Eu vou lá porque eu quero que o Kogu assine meu Suicodem 2. Você entendeu? Coisa desse tipo, tá? Esse negócio de você não poder levar seu jogo, eu achei bastante negativo. Eu entendo que os vendedores de lá querem impedir que as pessoas levem os seus jogos, porque elas querem que as pessoas vão lá pra comprar os jogos deles, pra eles lucrarem mais. Porém, a grande maioria tem evento do Brasil, mesmo, que é voltado pra vendas, só voltado pra vendas, com um monte de vendedor, que os caras deixam você levar. E o pessoal está lá pra vender jogo. Então, assim, é um argumento de que, ai, as pessoas se levaram em jogo, não vão comprar com a gente. É. Mas, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Vamos ser sinceros. Não custa nada deixar os caras entrar. Até porque, se o cara quiser fazer algum rolo, por exemplo, ele faz do lado de fora da porta. Então, no final das contas, não vai mandar muita coisa. E aí, você vai impedir de um cara levar um jogo lá, que ele poderia pedir pra alguém assinar, que não teria nada a ver com venda, etc. E mesmo se ele quisesse fazer venda, ele faria na porta do evento. Então, assim, eu acho negativo. Eu acho negativo esse tipo de coisa. Eu acho que deveriam deixar as pessoas entrar com os jogos. Não vejo sentido nenhum. E não deixar as pessoas entrarem. É um evento retrô, de retro games. Por que você não pode entrar com um retro game no evento, entendeu? É a mesma coisa, eu passo até essa comparação. Quando você vai no evento de card games, né? Que é Yu-Gi-Oh! Esse tipo de coisa de carta de troca. E o nome chama Trading Card Games, que é jogo de troca de cartas. Você pode entrar com as cartas lá. Pra você trocar, pra você fazer rolo. E lá nesses eventos tem os vendedores. Tem os vendedores de card games lá. Isso também inclui os eventos aqui do Sazio Cetro. Você pode entrar em muitos eventos. Eu não sei se tem algum que impeste. Mas pelo menos nos que eu fui, eu podia entrar. Nos que eu fui, eu podia entrar. Pra fazer rolo, pra fazer troca. Até pra fazer negociação com algum vendedor lá. Entendeu? Então, assim... Eu acho sem sentido no evento de retro games, você não poder entrar com retro game lá, né? Então, esse é um dos pontos mais negativos, na minha opinião, do evento também. Agora, tinha lojas de outras coisas também que pareciam ser bem interessantes. Tinha de VHS, de brinquedo. Tinha de outras coisas também que eu achei legal. Pessoalmente, eu iria nessas lojas pra olhar. Principalmente VHS, que eu gosto de VHS. E brinquedo também. Provavelmente, eu daria uma olhada em uma outra coisa que eu também gosto, tá? Resumão da história. Eu iria na Retrocon? Eu iria na Retrocon. Pessoalmente, eu iria na Retrocon. Achei um evento interessante. Eu iria na Retrocon. Tipo, não é evento que, tipo, eu não iria. Apesar dos pesares de eu ter problemas com um dos organizadores lá. Cara, eu iria. Achei legal. Achei o evento interessante. Gostaria de ir. Se eu pudesse, eu iria. Se eu tivesse no Brasil, eu teria ido. Se eu tivesse no Brasil, eu teria ido. Principalmente porque tem amigos meus que foram lá. Tem amigos youtubers que falaram comigo, que gostaram bastante, que queriam que eu fosse. Esse tipo de coisa, tá? Então, eu, no final, se eu fosse dar uma nota pra Retrocon, minha nota é positiva. Minha nota é boa. Entendeu? Eu daria... Vamos lá. Vamos ver se eu fosse dar uma nota pra Retrocon. Eu daria... Vamos dividir as notas, tá? Se fosse pra dar uma nota pra parte de Retro Games, eu quero ir lá pra comunidade Retro. Ver coisas Retros da comunidade Retro. Encontrar amigos, comunidade, esse tipo de coisa. Eu daria um 8 pra Retrocon. colecionismo de games. Colecionismo de games. Se eu fosse lá como colecionador pra comprar coisas, aí eu daria um 4. Não achei um evento tão interessante pra quem coleciona games, na minha opinião. Então, basicamente isso. Achei um evento bem legal aí pra quem curte Retro Games. Pra quem é colecionador, não tanto. Mas eu iria... Se eu fosse, né? Eu iria mais pra parte de Retro Games, de comunidade. Não pra parte de colecionismo. Mas existem eventos exclusivos, né? No Brasil, só pra isso. Então, por exemplo, o Canal 3 é muito mais voltado pra colecionismo também. Tem muita loja, muito tipo de coisa. Então, você tem opções, né? Em relação ao colecionismo também. Então, essa é a minha opinião. Muitas pessoas confundindo muito a minha opinião. Achando que não. O Soul já achou a porcaria que não sei o que, que tá querendo sabotar. Não, nada disso. Na verdade, teve gente que falou que eu sou um vendido. Teve as duas opiniões, né? Na Live, teve gente que falou que eu sou um vendido. Que eu elogiei. E teve gente falando que eu quero sabotar. que eu só falo mal, que eu sou treteiro, que eu não sei o que. Cara, eu tenho simplesmente a minha opinião. E a minha opinião, ela não vai ser 8 ou 80. Achei uma merda e achei muito bom. A minha opinião é, tem coisas que eu achei positivas, tem coisas que eu não achei. É uma opinião de uma pessoa normal. Ninguém acha tudo perfeito, entendeu? É que, assim, vocês estão acostumados com o 8 ou 80. E não existe isso. No mundo real, não existe isso. As pessoas, normalmente, elas têm coisas que elas acham que são positivas e tem coisas que elas acham que são negativas. É simples assim, quando a pessoa não fala as coisas negativas, ela está omitindo as coisas. É assim que acontece a vida, tá, galera? Então, assim, aí quando você dá sua opinião real, ou você, aí tem gente falando que você odeia, que você gosta, que você é um vendido, mas é isso. Então, esse vídeo é mais para esclarecer a minha opinião sobre a Retrocom aí para vocês. e acredito que se vocês viram o vídeo inteiro, aí vocês não terão mais dúvidas sobre a minha opinião da Retrocom. Minha opinião, no geral, foi positiva, sim, sobre a Retrocom, tá bom? Então, eu vou colocar até a live aqui para vocês. Vê a live, tem 5 horas a gente falando de Retrocom. Não é a live inteira, óbvio, a gente entrou em outros assuntos e tudo mais, mas a gente seca a Retrocom com gente que foi lá também. Então, eu acho que vai esclarecer mais se você vir a live inteira, tá bom? Então é isso e até a próxima quest. Tchau!